Olá, eu sou o Jefferson Moreira e vamos falar sobre como escolher problemas a serem resolvidos. Em organizações, o grande desafio de crescer e inovar está condicionado às nossas missões de inovação que ela vai ter nos próximos 5, 10 anos. A gente está pensando lá na frente. Porém, o grande detalhe que não se pensa e não se olha de verdade é quais são os problemas que têm que ser resolvidos hoje. Quais são os processos e problemas que a gente tem que resolver agora. E na escolha desses problemas a serem resolvidos, esses projetos que nós vamos inovar, existe uma grande diferença entre aquilo que faz sentido para a organização que ela realmente está disposta a pagar para ser resolvido e outros não. E existe um estudo recente que indica que 42% das empresas não resolvem um problema que de fato está conectado com o cliente. Ou seja, não tem ninguém para pagar por aquilo. E como descobrir a dor correta a ser resolvida, o problema a ser resolvido? Basicamente, as pessoas se reúnem, tem um monte de achismo, um monte de ideias sobre aquilo que deve ser resolvido. E aí, a partir desses achismos, a gente não vai para o campo da ideia. A gente conceitualiza isso em hipóteses, entrevista exploratória, para entender o todo, conversa com algumas pessoas. Depois disso feito, a gente identifica alguns padrões e aí sim aprofundamos a entrevista para de fato entender quais são as dores que realmente valem a pena ser resolvidas. E aí, através de uma matriz, estabelece qual é a dor e quais são as necessidades do mercado e aí assim passamos a inovar e escolhemos o problema a ser resolvido. Entenda que com isso paramos de fazer invenção e passamos a inovar, porque estamos de fato conectados com o problema a ser resolvido. E é isso aí. Até o próximo vídeo.